Esse é o Ancapso e nós vamos falar do fim do bolsonarismo, que é o que estão chamando alguns aqui porque Bolsonaro disse que a eleição de 2022 é caso encerrado, não vamos falar mais sobre isso e que vai fazer oposição ao Lula, mas vai fazer oposição responsável, não vai fazer oposição a qualquer custo e inclusive que o ajuste fiscal, o arcabouço fiscal, o PL deve fazer algumas modificações, mas não vai trabalhar para impedir o arcabouço fiscal. Enfim, Bolsonaro colocou-se numa posição de oposição ao governo, mas não de oposição radical. E daí parece que o pessoal, a turma do vamos fazer uma revolução, vamos derrubar o governo, vamos dar o golpe, esse pessoal não gostou. Vocês sabem a minha opinião, eu acho que isso nunca resolve, violência nunca resolve, só resolve no curto prazo. Ah, mas o Alexandre de Moraes está fazendo absurdos e coisa e tal, coisa e tal. É verdade, ele está fazendo coisas absurdas. E repara, essas soluções todas absurdas que ele está tomando só vão resolver no curto prazo para eles, não vão resolver no longo prazo também. A gente precisa pensar no longo prazo, e o longo prazo se constrói através de diálogo, de argumento, de ideias, não de violência, não de golpe, de mudar tudo, de atingir pessoalmente as pessoas. Pois bem, eu não conheço essa pessoa aqui, o V, que está aqui no Twitter, e aliás, eu nunca vi ele entre os bolsonaristas e coisa e tal, não descarto ser o caso de um infiltrado aqui na coisa, não conheço, mas ele está dizendo aqui do fim do bolsonarismo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que o Bolsonaro falou, qual que foi a situação, e, bom, será que o Bolsonaro está certo ou será que ele está errado? Essa notícia foi sugerida por, eu tenho saudade, é do Chintube, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a briga do pessoal aqui, e eu imagino que é desse cara e de outras tantas pessoas que queriam uma revolução, que queriam um golpe, coisa e tal, esse tipo de coisa, eu sempre falei pra vocês, isso não vai acontecer, o Bolsonaro é um democrata, ele não quer golpe, sempre foi essa história de golpe das Forças Armadas, sempre foi o argumento da esquerda, sempre foi a imprensa tentando colar isso no Bolsonaro, nunca partiu dele propriamente dito. Então, o que ele está fazendo é o corretíssimo, acho que ele demorou em fazer essa ação, podia ter feito isso antes, podia ter, logo depois das eleições, já ter aceito o resultado das eleições e desestimulado aquelas movimentações ali nos quartéis, mas como eu disse pra vocês, o que aconteceu ali foi, se ele chega na frente, pede pro pessoal sair, o pessoal sai, iriam acusar ele de ter sido quem criou a manifestação, já que o pessoal obedeceu ele, se ele pedisse pra sair e o pessoal saísse, iam dizer que ele que criou a coisa. Então, talvez por isso, ele não tenha podido falar diretamente esse tipo de coisa, mas, não sei, é uma decisão difícil de tomar aqui. Agora, o que ele falou agora, pra mim, está 100% correto, o Bolsonaro acertou tudo o que ele falou aqui. O que ele falou? Ele foi no Congresso falar como presidente de honra do PL, foi conversar com senadores, com congressistas lá, e na saída falou com alguns repórteres, dizendo que, olha só, ele e o PL estão focados em encontrar a melhor estratégia para as eleições municipais do ano que vem, e que só após o pleito de 2024 é que irão discutir o cenário presidencial. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que o foco deles agora é a eleição do ano que vem, e que o que está correto, esse é o principal foco agora, muita gente já querendo discutir se vai ser Tarcísio, se vai ser Zema, se vai ser Bolsonaro, quem é que vai ser o candidato de 2026, está cedo ainda, dá pra decidir isso mais adiante, temos que ver como é que a coisa vai caminhar, o quão rápido o governo Lula vai fazer água, porque o que o governo Lula vai fazer água a gente sabe que vai, mas o quão rápido isso vai acontecer, então dependendo da velocidade disso daí, as coisas podem mudar. Tem que ver também, evidentemente, a questão dos processos no TSE, o TSE está com muita sede, com muita vontade de tornar Bolsonaro inelegível, eu espero que não faça isso, eu não vejo motivo nenhum para fazer isso, mas existe a chance disso acontecer, não há dúvidas, e lógico, a gente tem que considerar tudo isso daí na hora de tomar a decisão. Mas parece que o que o pessoal ficou chateado mesmo do que ele disse é isso daqui, apesar de não simpatizarmos com o governo, nós queremos colaborar para que o Brasil não fracasse, não afunde. Repito, eleições de 2022, página virada. Isso aqui foi que o pessoal ficou chateado. Primeiro, Bolsonaro dizendo que vai fazer oposição, mas que não vai ser oposição radical. O que vocês esperavam? Vocês esperavam que eles falassem que, não, vamos fazer oposição, vamos destruir o Brasil para o governo Lula dar errado? É lógico que ele não pode falar isso, gente. Nem eu quero isso também, ninguém quer isso, ninguém quer que se afunde o Brasil para o Lula dar errado. Eu não vou ajudar o governo a dar certo, não, pode contar, não contem comigo para isso. Mas querer também trabalhar contra o país porque o Lula é o presidente também não rola. Então o que ele fez aqui foi a saída diplomática, foi a saída institucional correta. Ele está mostrando mais uma vez o quão papagaiada foi essa ideia de que Bolsonaro é antidemocrático, que Bolsonaro é golpista e esse tipo de coisa. só deixando claro, só fazendo o contraste com o que a imprensa chama ele. Isso vai mudar alguma coisa? A imprensa vai mudar o tratamento dele por conta disso? É lógico que não, mas as pessoas percebem. Na era da informação descentralizada e distribuída, esse tipo de visualização, esse tipo de colocação é muito bem-vindo. E outra coisa que ele fala aqui, eleições de 2022, página virada. Não porque tem que atacar, porque cadê o código fonte que não sei o que é lá e coisa e tal. Já falei pra vocês, esse negócio de atacar o mecanismo eleitoral é tiro no pé. Eu não duvido nada que um dos motivos, um dos erros que Bolsonaro cometeu nessa história da eleição de 2022 foi justamente de atacar o processo eleitoral. Ah, mas favoreceu o Lula. Eu também acho que favoreceu. Eu acho que o TSE, na hora de decidir aquele negócio das rádios do Nordeste, realmente teve uma posição totalmente diferente de quando decidiu a questão de fake news na internet. Parece que o Alexandre de Moraes só conseguia enxergar problema na rede social. Nenhum outro problema existia pra ele na eleição. E isso é um erro, isso acabou prejudicando o Bolsonaro, sim. Mas e daí? Toda eleição tem isso, meu amigo. Esquece, não existe eleição 100% isenta. Não existe isso. Sempre vai ter alguma tendência pra algum lado, né? E essa questão de dizer que teve falha na urna e coisa e tal, golpe e coisa e tal, cara, isso daí é um absurdo. Já expliquei pra vocês inúmeras vezes como, primeiro, não tem nenhuma evidência disso. Tudo que apresentaram aqui e me mandaram um monte de planilha com números e coisa e tal, falando, não, não, olha só, mas que números estranhos. E eu respondia da mesma maneira, é isso que você tem em toda eleição. Toda eleição que você olhar, você vai achar um monte de números estranhos. Não tem como sair disso e chegar numa prova conclusiva de que houve fraude. Então, besteira. Se não tem solução, não é problema. Não dá pra investir num negócio que não tem como consertar. Então, no final das contas, é besteira essa estratégia que ele usou. Ao contrário, a estratégia de questionar as eleições acaba fazendo com que os seus eleitores não vão votar. Por quê? Porque eles, ah, se a urna não funciona, por que eu vou perder meu tempo votando? Vou perder o meu domingo, por que eu vou pegar uma praia e deixo pra lá? Não vai funcionar mesmo? O pessoal vai botar o número que eles quiserem lá? Não é isso que dizem os críticos das urnas? Então, você acaba perdendo justamente o seu eleitor. Aquele eleitor que acredita em você. Porque o eleitor da oposição é justamente o cara que não acredita em você. Então, você dizer que a urna não funciona, o cara vai continuar. Ele vai ter até mais incentivo de votar. Então, você perde voto quando você critica o sistema. Não adianta. Não tem jeito. Enfim, a impressão que eu tenho é que, a menos que haja uma fraude clara, uma fraude óbvia, que não houve em momento algum nessa eleição, não dá pra questionar esse tipo de coisa. E agora, o que eu acho que aconteceu aqui foi justamente que alguém botou senso na cabeça dele. Falei, olha só, ficar questionando a eleição, ficar questionando a urna, você só piora a situação. Não tem como sair disso daí. Não tem como melhorar isso daí. Então, no final das contas, é isso que eles fizeram. E o pessoal ficou chateado. Mas aí que tá, o pessoal ficou chateado porque tinha uma visão que achava que ia ter golpe, que Bolsonaro ia fazer golpe e coisa e tal. Eu sempre deixei claro pra vocês que não acreditava nisso, não quero isso e não acredito que ele vai fazer isso. Aliás, o meu apoio a Bolsonaro era justamente porque eu sabia, eu tinha a visão de que ele não faria esse tipo de coisa. Se eu achasse que ele era um golpista mesmo, que ele ia dar golpe com forças armadas e coisa e tal, eu não teria apoiado ele desde o início, diga-se de passagem. Ele sempre via esse tipo de coisa como fabricação da imprensa, fabricação do PT, fabricação da esquerda pra tentar colar esse tipo de coisa no Bolsonaro, né? Enfim, ele falou aqui que o PL não vai impedir a votação da nova regra fiscal. E aqui, de novo, eu entendo por que ele fala isso, né? Ele próprio sofreu com o teto de gastos. Ele precisou, por duas vezes, acabar com o teto de gastos, fazer PEC pra provar o fim do teto de gastos e coisa e tal por conta da pandemia. A minha visão é que ele tá errado. O teto de gastos é uma boa regra. Teve o problema da pandemia, que foi um problema pontual. Já passou, já podia voltar a valer o teto de gastos de novo. Então, eu prefiro o teto de gastos do que essa nova regra fiscal. Mas eu entendo a posição do cara. O que ele falou aqui é que, logicamente, o PL vai apresentar emendas. É o melhor pra todos. E outra coisa que ele falou, olha só. Aqui está um presidente que vai cumprir seu mandato e vai enfrentar eleições em 2026. Não estamos preocupados com eleição ou com reeleição. Isso aqui, ou seja, ele tá falando que não vai ficar tentando tirar o Lula, forçar a saída do Lula e coisa e tal. E nesse ponto aqui eu também entendo. De novo, eu acho que já tem motivo pra tirar o Lula. Já tem crime de responsabilidade. Já acho que já tá na hora da gente começar a protestar pra tirar esse cara de lá. Mas eu entendo que o Bolsonaro não pode se posicionar dessa forma. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar se expondo demais. Enfim, achei bacana aqui a fala dele na saída do Senado. Ao contrário do que o pessoal tá dizendo aqui, não que acabou com o Bolsonaro. Não, acabou com a visão que vocês tinham do bolsonarismo. Que nunca foi a visão do Bolsonaro em si. Se vocês tinham uma ilusão sobre o que era o bolsonarismo, eu lamento. Essa ilusão pode ter acabado mesmo. Agora, tomem cuidado, porque esse caminho que ele tá seguindo é o caminho correto. Talvez, se ele tivesse partido pra esse troço de não ficar questionando a eleição, Antes, a coisa teria funcionado muito melhor, né? E veja como é que a imprensa continua criticando, tentando causar intriga ou associar o bolsonarismo com militares. Olha aqui, ó. Deputados bolsonaristas mudam de tom e partem para ataque contra as forças armadas. Como assim ataque para as forças armadas? Porque o deputado, o Ricardo Salles, disse que se posicionou contra pedidos de investimentos feitos pelos comandantes, classificando como desperdício de dinheiro público? Não, pô. Isso é uma decisão perfeitamente razoável. Quem quer associar bolsonarismo com forças armadas, esse pessoal é que tá fazendo a visão errada. Até porque eu, como libertário, a última coisa que eu quero é forças armadas. Para com isso. Que história é essa de fazer... Ah, não. Então, vamos fazer um golpe e botar uma ditadura militar. Que história é essa? É a coisa menos libertária que existe no mundo. Forças armadas é um desperdício de dinheiro público. Eu já falei isso, já fiz vídeo falando que eu acho que o Brasil devia abrir mão desse negócio. Abrir mão das forças armadas inteiras não faz diferença nenhuma no final das contas. Enfim, só cria dor de cabeça, só dá motivo para a esquerda ficar dizendo que vai ter golpe de não sei o que lá e coisa e tal. No final das contas não faz diferença nenhuma. Melhor armar a população. O Brasil, todo mundo armado, resiste melhor a um ataque estrangeiro do que estiver tendo exército, marinha e aeronáutica, principalmente com essas forças armadas vermelhas que a gente tem aqui, né? Enfim, repara como é que eles tentam jogar a coisa, falar que não, que os bolsonaristas acabaram, estão partindo para o ataque. Não, não teve ataque nenhum às forças armadas. O que eles fazem aqui é o argumento de que forças armadas no Brasil é desperdício de dinheiro. E eu acho que é mesmo, se armar a população não precisa de forças armadas. Agora, se a sua expectativa era que o Bolsonaro ia dar o golpe, ia fazer uma revolução, ia botar as forças armadas e coisa e tal, é, nesse caso eu acho que o seu bolsonarismo acabou mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.